Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta quinta-feira queremos dizer Boa noite, meu Jesus Porque confiamos nele que está a guardar esta noite Rezemos também de acordo com o Salmo 15, versículo 11 Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós, felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado A verdadeira felicidade está guardada em Deus E sabemos que ela é sem limites porque Deus, no seu infinito amor, nos concede sempre mais a graça que nos sustenta e nos conserva na verdadeira alegria Encontremos em Jesus o caminho de nossa vida e na noite de hoje rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao final desta quinta-feira, ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9 e 10 Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja Deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca Assim ficou confirmado que nós iríamos aos gentios e eles aos judeus O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo recorda que esteve reunido com os apóstolos em Jerusalém Com Tiago, Pedro e João E estes decidiram São Paulo evangeliza os pagãos E os apóstolos ali em Jerusalém evangelizarão os judeus Seja como for, diante deste acordo Não poderiam jamais se esquecer dos pobres Especialmente dos pobres apóstolos que estavam em Jerusalém Já vimos em programas anteriores que São Paulo fazia coletas pelos santos de Jerusalém Para que eles pudessem sobreviver Também eles eram pobres Assim como também São Paulo caridosamente ajudou tantos outros em suas missões Seja como for, São Paulo não faz caridade por filantropia É muito mais do que isto São Paulo faz caridade porque é um ato de fé Porque ele vê Cristo na pessoa do irmão E ele quer amar o irmão por causa de Cristo E ele faz caridade porque tem fé Porque crê na pessoa de Jesus Este é um ensinamento que é estendido também a nós Precisamos viver no amor caridade Num contexto de fé Porque cremos no Cristo Porque Cristo fundamenta a nossa vida Ao final deste dia Façamos agora o nosso exame de consciência E nos arrependamos de nossos pecados cometidos neste dia O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho lutado contra o pecado por amor a Deus? A caridade que faço é por orgulho ou por amor a Deus? A caridade que faço é por orgulho ou por amor a Deus? Nesta quinta-feira, unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus O Senhor Jesus Amém 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 Obrigado.